E aí pessoal, vamos resolver agora a questão 16 do SSA 1-2022, tá certo? Então vamos embora, questãozinha bem legal. Eu sempre digo que questãozinha bem legal. Olha aí, uma questão de cálculo estequiométrico, muito esperado, né? Com reação consecutiva. Então pessoal, ele diz assim, nas estações de tratamento de água, para utilização pública existem várias etapas, entre elas uma denominada floculação, em que um óxido de cálcio, CaO, e o sulfato de alumínio, que é o AL2SO4-3, são adicionadas à água para remoção de impurezas. E aí vai, né? A partir de agregação de partículas pequenas em flocos grandes. A equação química seguida, não balanceada, elas não estão balanceadas, tá? Demonstram as reações envolvidas, que são consecutivas. E olha, que questão interessante, quando eu pego isso aqui, pessoal, eu tenho, lembre-se, eu tenho que somar as equações, mas o produto da primeira tem que estar com a mesma proporção do reagente da segunda. E aí, quando tá com isso, você pode cortar. Logo, a gente precisa balancear a equação. Concorda comigo? Então aqui, ó, vamos lá. CaO, que é o óxido de cálcio, reagindo com água, dando quem? CaOH2. Tudo bem. Essa daí tá balanceada. Agora, a segunda, o óxido, vira o que agora? Hidróxido de cálcio com o sulfato de alumínio, Al2SO4, produzindo AlOH3, mais sulfato de cálcio. Pessoal, vamos então somar as equações. Gustavo, balancei a segunda? Vou balancear. Não se preocupe, vamos lá. Ali tem dois alumínios, vou colocar dois aqui, não é? Aí agora eu tenho três sulfatos, coloco três aqui. Aqui agora eu tenho três cálcios, coloco três aqui. Vamos ver se balanceou? Bora. Aqui, ó. Três, aqui ó. Três vezes dois, seis. Seis com doze. Três vezes quatro, doze. Aí vai dar quanto? Dezoito oxigênios. Aqui tem três vezes dois, dois, seis. Com doze, dezoito. Tá balanceado. Então a equação está balanceada. Só que tem um probleminha, né? A primeira não tá balanceada. Porque aqui eu tenho três CaOH e eu preciso que eles sejam eliminados. Então aqui eu tenho que ter três também, ó. Entendeu? Como é a pegada? Então se eu tenho que ter três lá, eu vou balancear. Vai ter que ter três cálcios aqui também. Aí agora eu tenho quantos hidrogênios? Duas vezes três, seis. Aqui eu só tenho dois e entrei, né? Já tava mais do que lógico que isso ia acontecer. Balanceei, deixei as quantidades iguais, ó. Canceladinho tem. Isso é obrigatório pra a reação poder ser somada, né? Aí vem, ó. Três CaO mais o quê? Mais três águinhas, três mols de água, mais um mol de sulfato de alumínio, produzindo o quê, pessoal? Dois mols de hidróxido de alumínio e três mols de sulfato de cálcio. E bora ver o que é que ele nos fala agora na questão. Então, prontos? Vamos lá. Aí na questão ele olha pra gente e diz assim. Foram adicionados em um tanque duzentos e cinquenta e dois de quilogramas de óxido de cálcio. Então, de CaO, eu tenho quanto? Duzentos e cinquenta e dois quilogramas e mil e vinte e seis de sulfato de alumínio. E de sulfato de alumínio, eu tenho quanto? Mil e vinte e seis quilos. Aí ele pergunta pra você qual a massa aproximada de sulfato de cálcio. Ele quer saber a massa do sulfato de cálcio. Mas, Gustavo, ele botou dois reagentes. E agora? E agora o quê? Agora a gente vai ver quem está em excesso, ó. Aqui dá quarenta do cálcio com dezesseis do oxigênio cinquenta e seis gramas, não é? Quanto é que vale sulfato de alumínio? Pessoal, olha bem. O sulfato de alumínio, calculadorazinha aqui do lado, né? O sulfato de alumínio, ele tem a massa molar. Alumínio é vinte e sete, não é isso? Oxigênio é dezesseis e enxofre trinta e dois. Fazendo toda a continha, dá trezentos e quarenta e dois gramas por mol. E o sulfato de cálcio, você também acha a massa molar dele direta, né? E vai dar um valor de exatamente cálcio é quarenta, né? Dá com enxofre trinta e dois e sessenta e quatro. Dá cento e trinta e seis. Como eu tenho três mols, três vezes cento e trinta e seis. Só que tem um problema, veja. Ele colocou na questão que tinha duzentos e cinquenta e dois e mil e vinte e seis de sulfato de alumínio. Alguém está em excesso aí. Alguém está em excesso. Então, a gente vai ter que calcular o excesso. Então, como é que a gente calcula o excesso? Olha, três vezes cinquenta e seis está para trezentos e quarenta e dois. Então, vamos botar aqui uma paginazinha para a gente fazer o cálculo do excesso. Então, pessoal, na hora da prova, três vezes cinquenta e seis gramas produzem quanto? Trezentos e quarenta e dois gramas. Essa proporção, pessoal, que ele me deu aqui, ó, que ele me deu aqui embaixo, ó. Três vezes cinquenta e seis de óxido de cálcio para trezentos e cinquenta e dois de sulfato de alumínio. Logo, se eu tiver, se eu tiver, quanto aqui, pessoal, na questão? Se eu tiver, olha aí, ele me deu do em excesso dele. Esqueci aqui. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Ele me deu duzentos e cinquenta e dois quilos. Duzentos e cinquenta e dois quilos. Então, aqui vai dar quanto? X. Bora ver, então, quanto é que isso aqui produz? Bora. Duzentos e cinquenta e dois vezes trezentos e quarenta e dois, não é? Que vai dar oitenta e seis mil cento e oitenta e quatro, dividido por três vezes cinquenta e seis, que é cento e sessenta e oito. Então, se eu pegar oitenta e seis, cento e oitenta e quatro, e dividir por cento e sessenta e oito, eu acho quinhentos e treze. Só que me digam uma coisa, eu não tenho quinhentos e treze, não. Eu tenho quanto? Mil e vinte e seis. Então, meu amigo, esse cara só reagia quanto? Quinhentos e treze. E eu só tenho só mil e vinte e seis. Ou seja, eu tenho muito mais que pode reagir. Logo, ele está em excesso. Eu não trabalho com excesso. Eu trabalho com o limitante, que é duzentos e cinquenta e dois quilos. Então, agora, é direto a questão. Podemos fazer a continha bem bonitinha, ó. Como é que a gente faz? Três vezes cinquenta e seis estão para três vezes cento e trinta e seis. Assim como duzentos e cinquenta e dois quilos estão para sei lá. Olha, vamos lá? Bora. Então, ó, cancela três com três, e agora faz a continha na hora da prova. Mas, na hora da prova ia dar trabalho. Trabalho. Mas não é difícil, né? Difícil é outro papo. Isso é trabalhoso. Aí, ó, a resposta dá seiscentos e doze quilos. Então, qual foi o primeiro passo? Ver a equação consecutiva, cancelar o produto da primeira com o reagente da segunda na mesma proporção, determinar quem estava em excesso e aí faz o cálculo estequiométrico. Uma questão bem legal, bem trabalhosa, né? Mas foi legal. Beijo, pessoal.